E aí, rapazes, é daqui a assistir o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Gameplay do World of Flame, jogo que eu fiz o review essa semana. Tá vindo pro Brasil pela Buró e a gente jogou a versão dele no Board Game Arena. Eu, o Carlos Couto, Henrique, Romulo Marques e o Eric. Então dá uma olhadinha aí que tá bem bacana. Mas antes, se liga só, a gente tem um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por Aftermath BG e escolher qualquer um dos três planos que já tá ajudando a gente absurdamente. E aqui, lembrando, que escolhendo qualquer um deles você já participa de sorteio, grupo do WhatsApp comigo pra gente bater papo de madrugada, um monte de coisa bacana. Então vai lá no PicPay, procura por Aftermath BG e fortalece a gente. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares. A loja Tavula Games, que é uma loja online, você pode ir lá comprar, escolher seu jogo com tranquilidade que a Márcia vai despachar com todo carinho pra qualquer lugar do Brasil. E a Turos, que faz um monte de coisa bacana relacionada ao hobby. Inclusive uma bolsa irada que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador aqui do canal. E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda, achando aqueles componentes 3D bacana pra deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vale a namorar pra quem namorar pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, compartilha pra ajudar na divulgação, beijão, forte abraço, se for sair de casa mete a máscara, vamos pro gameplay. Tá, tá, então calma aí, então a linha de influência é só uma só. Uma só, é essa que a gente tá construindo com... Veres, ok, ok, entendi. Eu vou pra estronda. Depois que você ganha o primeiro nível de conhecimento do jogo, você começa a ter uma paralisia de análise, né? Porque você começa a ter as cartas. Você começa a tentar achar que entende, né? Que é a pior coisa que tem. Você começa a ter as cartas. Começa a achar que sabe alguma coisa. Pô, gostei pra caralho do jogo. Né não, né não? Sim, mano. E cara, eu fiz o unboxing dele ontem aqui, né? Achei a arte bem maneira, cara. Sim, são as cartas grandonas, né? Sim, esse formato da carta é diferente, a texturazinha, sabe qual é? A carta é tipo... Sabe aquele papo do... A carta de tarô? É. Não, é menor, é menor, é menor. É menor que é tarô? Sabe qual é esse tamanho, Henrique? É aquela do taxa escalar, sabe qual é? No seu tempo, no seu tempo, Henrique. Sem pressão. É, entendi. Beleza, vai. Pô, agora esse beleza vai do Henrique. Passou uma confiança pra gente foda, né? Eu já vim com... É um unicórnio. Henrique já deu esse manual e já jogou 10 mil partidas até esconder o jogo. Não. Eu inclusive escolhi o unicórnio de toposa. Não, é... Se eu pudesse escolher a cor, né? Tá jogando de grifinória. Não, quem tá jogando de grifinória é o Eric. Foi eu. Grifinória é o Eric. Cacá, tu tá planejando de jogar alguma coisa pra novembro? Sim, sim. Dia 2 não, né? No outro. Não, deve ser dia 15. Beleza. Porque dia 2 eu tô pensando aí pra Ilha Grande. Organizando. Ô, Ilha Grande. Caralho, tem décadas que eu não vou pra Ilha Grande. Vambora, dia 2, tá lá? Valeu com a Nata e a menina. Então, tem criança no meio. Tem criança. É, porque junta os teus treinos e tem alguma coisa pra fazer. Aí, eu, pelo público que eu conheço, a Alice num ambiente sem barreiras de mar, mano, cara... Ela em Paraty foi de boa. Não, mas na piscina... Mas ela ficou de boinha na piscina ali, com areia e os caralho, mané. Pô, a gente foi pra praia, a gente não foi pra... Então, porque a Alice, ela se amarra em tocar os aralhos, pô. Eita, já começou a entrar o soldado, né, né? É. Já começou a entrar o soldado. Funcionou? Funcionou? Ah, tu tá de sacanagem, filha da puta. Funcionou? Essa foi boa, hein? Ah, ó, já... Amanha. Quantos jogadores? Acho que até 5, né, Cacá? 5. 3 a 5. 3 a 5. Então, 5? E a 5 é ideal? Caralho, cair no bench da primeira. Fico, acho que funciona... Deve que ser a... Que funciona a retombo. É, pra mim tem que ser o maior galera. Porra. Eu tenho certeza do Eric do Tombos. Innecessário isso. Caralho. Porra, mas o gameplay muda completamente dependendo das cartas que saíram. Sim, sim, sim. Puta que pariu. Essa série nova que a Burota lançando com a caixinha de gaveta, né? É, caixinha de ladinho, caixinha pra baixo. Esse aí é de caixinha pra baixo, mano. É, o outro é que é de caixinha pro lado. E, assim, a produção tá muito maneira e a arte dos dois são muito lindas, né? Do Hagakuri também é bem legal. Eu tô muito curioso pra jogar o Hagakuri também, parece que vai ser divertido. Ele é mais de vaso. Eu não vi nenhum jogo da Buró feio até hoje, cara. Todos são muito bonitos e bem feios. É verdade, eles têm material bem escolhido. Aham. Vai jogando que eu vou pegar a caixa lá e já volto. Insert bom, insert útil. Os jogos da Buró são sempre muito, muito lindos. Ou da antiga... Calma aí, aqui é minha vez. Bora, a parada ficou séria. Tô de volta. O oriframe e a caixinha é pra baixo. E o da... O Hagakuri é pro lado. É de ladinho. É, Eric. Já ganhei. Sempre no Eric. Vai lá, vai lá. De 3 a 5. Ah, parece... Parece... Emocionos pelas cartas, pelas cartas. Não, a arte das cartas. As casas. Não, as casas. Aham, é. Aham, esse não tem a texturazinha, não. O que tem a texturazinha é o Hagakuri. Hagatanga. Hagatanga e o Olimfanchi. Uma pergunta. O Soldier já foi ali aberto. Ele não vai ativar de novo. Vai ativar de novo. Toda rodada ele vai ativar. Ah, enquanto ele estiver ali, ele vai ativar. Exatamente. Ele vem passando rodo. Ok. Ou vai passando rodo. Se acordeu no shapeshifter, novamente. Muito bom. Não tem ninguém pra coberta. Ele não pode ativar o soldado? Não, é adjacente. É adjacente. Ah, porra. Garoto. O problema daquela trinca de shapeshifters que a gente viveu foi um monte de... Garotiei pra caralho. Nossa. Garotiei pra caralho. A arte mata o soldado. A arte está do caralho. A arte está irada. Garotiei. A arte está bem maneiro. Muito bem feitinho. O cheiro da carta está com o safra da... O retrocheiro. Retrocheiro. Não, a safra da Copag, né? Mas eu acho que ele vem lá de fora. Eu acho que não, né? O sapuró geralmente já vem lá de fora. É mesmo? Eu acho que não, hein? É mesmo? É mesmo, é? Eu acho que sim. É mesmo, é? É a ordem que você joga importa muito, cara. Pra caralho. Shoplifters of the world. Shaped shifters of the world. E o preço já saiu? Não, não sei. Carainha, vou apagar. Vamos ver aqui. O Ludopidia. Olyphans. Olha o Ludopidia. Tem preço ainda não. Esse jogo foi bem engraçado. A gente recebeu uma carta sobre o embargo que não podia falar nada sobre ele. Caralho, mataram minha parada. Ficassem pegando aí pro lado dos outros. Quero só ver agora. Me fudir. Se bem que... Ah, e o... O Ludiflame saiu. Antes, já falaram dele... Cacar seu porno. Essa epixítera agora pode. Ah, puta que pariu. Caralhinha emboscada. Caia. Melhor emboscada. Essa foi boa. Não, eu tô já se assistindo a desvantagem aqui em não jogar com emboscada, sabe? Mas emboscada é ruim. Eu fiquei com... Eu tive um ponto de emboscada. Porque ninguém caiu na minha emboscada e fica uma merda. Se ninguém cai na tua emboscada, tu fica fudido. Ela vale um ponto. Mesmo que você tenha 50... Incluências em cima. Se você virar ela, só vale um ponto. Ó. É legal. Mas isso é geral. Foi assim que eu... Ah, eu consegui usar bem a emboscada na primeira e consegui usar bem agora também. Eu sei que agora foi sorte, na verdade. Ninguém botou depois do Rom, né? É que o Fabrício... Não, mas aí não foi sorte. Eu escolhi colocar ela porque eu era o último. É, me fudeu. Na jogada anterior, eu coloquei o Kaká numa sinuca de bico, né? Porra, quem que eu mato aqui, né? Aí eu coloquei a emboscada. Vai rolar bem com três pessoas só. Não, com três eu não acho maneiro, não. Vai ter sempre uma carta no meio e duas sobrando, a não ser que bote mais cartas. Sim. Ah, porra. Não. É mole. Esse elástico está bem cercado. Porra. Muito boa. Sim, um Star sim, mas isso não significa que todos os jogos são, tá? Que leve. Friado. Ladrão que rouba ladrão. Tudo que vai volta. Ladrão que rouba ladrão, meter no combo do roubo. Tudo que vai volta. É o famoso chupa que eu te chupo, né, pai? É o empanhão dos campeões aqui. É, galera, o último round é o próximo, né? É. Até o nível de caos do jogo é muito aceitável, né? Uhum. Eu comei na primeira partida e esqueci o final. Dá pra jogar mais um. Mas o Romulo tá arrombando alguma uma treta aí. O Romulo já entendeu o jogo. É. É, vamos. E o Afak finlandês, os caralho. Gente, que isso aqui você escolhe a ordem que você quer jogar. Se você quer jogar, se você quer ser lido mais na... Ele é sempre lido da esquerda pra direita, né? Aham. Eu não queria que você nem tá na placa lá e nem queria tá pro final. Essa ação eu queria que acontecesse mais pro meio. Tá certo. Já entendeu o jogo? Como eu havia dito? Acho que é o garotinho. O quê? Assassino matou assassino? Não, matou... Pô, matou eu. Caralho. Caialho. Tô nem na frente. Caialho. Tá todo mundo com sete? Agora que mudou. Tá todo mundo com a ponta. E eu tô atrás. Agora vai... Me matar. Cara, revela isso aí. Isso não vale nada no fim do jogo, não, hein? Não, tem mais... Não, tem mais uma rodada. Se na próxima rodada você não revelar essa carta, você não vê a sua ponte. Melhor, melhor, melhor. Entendi. Não, eu vou te deixar o vídeo. Não, eu vou te deixar o vídeo ali ali. Não, eu não fui ver. Caramba, moleque. Toma as ponte. Não, não vai parar aqui. Tá vazando a Lila aí. Não, mas eu fiz merda. Vocês estão falando que eu entendi o jogo, mas eu fiz merda. Porque eu esqueci que a arqueira não sai do jogo. É, eu sei que você jogou a do assassino aí. É, exatamente. Se ela não morrer, e ela não vai morrer, não tem nada apontando para ela morrer. Você vai ter que matar alguém. É, não, ela até pode matar alguém, não tem problema. Vai um ponto que eu vou ganhar, mas eu vou perder aqueles pontos que eu acumulei na carta de baixo ali. Ah, sim, a arqueira que está aqui em cima. É, eu estava contando, eu botei essa carta pensando que ela ia sair e eu ia continuar trabalhando na situação que está embaixo. Não vai dar mais para fazer isso. Caralho, o jogo está parelho para caralho. Está, está de bobeirinha. Tiraram a minha carta? Aham. Ela é ambush. Tomou, eu tomou na flechada. Ah, tu ia ganhar quase um ponto de qualquer jeito mesmo. Não ia. Se ele revelasse ela mesmo, eu ia ganhar um ponto só. Não ganha os pontos que está acumulado nela? Não, se você revela sua ambush, você ganha um ponto só. Não, sim, mas eu ia revelar que ela tinha quatro pontos nela da rodada toda. Sim, caguei. A ambush, se o dono dela revela a própria carta, você só ganha um ponto. Se ela é revelada por outro jogador, é que ganha quatro. Não, tudo bem. Eu não entendi. Não importa a quantidade de pontos que tenha nela. Agora sim. E se fosse qualquer outra carta, aí não. Aí sim, aí você ganha o ponto que está em cima dela. Além do ponto da carta que foi revelado. Se ela der algum ponto. Se ela der algum ponto, sim. Beleza, beleza. Isso é bom entender. Isso é bom entender. Ah, não, então. Entendi. Você ganha também um ponto por ter revelado a carta. Você ganha o que está acumulado, mais um por ter revelado a carta. Você não ganha ponto por revelar a carta. Ganha? Eu disse que você revela uma carta e você vê um ponto. Não. Só se ela tiver, não. Só se ela tiver ponto. Vamos lá. Eu quero mover. Quem revelou essa pra cá, não ganhou nada. É, mas tem cartas que saem assim que reveladas, né? O decreto real é uma delas. Aí está começando aquela rouba-rouba dos espiões na rodada final. O que eu fiz? O que eu fiz? Eu peguei aquela que anda. Olha, o Shakespeare vai. Ah, e me roubou de volta. Filho da... Podia ter roubado do... Olha, que divertido. Que divertido. Que merda. É o chupa que eu te chupa. Eita. Tem o decreto real pra poder... Eita, peraí. Ah, voltou. Ah, zoou o bordinho meu. Voltou, voltou. Mas já voltou. E aí, Roman? Vai matar quem? E shape-shifter aqui do final. Desnecessário, hein? Bom uso do air. Não, só vale a pena matar a sua última, né? Eu não quero influenciar não, mas não faz nem sentido matar a primeira sendo a espiões. Eu revelo meu metamorfo e aí eu escolho a base. Eu vou ganhar um ponto de qualquer jeito. Eu vou ganhar um ponto matando, não é? Melhor eu pegar isso aqui e matar esse último espião e termino a rodada de alguém antecipadamente. Óbvio, um seed win. Propor revanche? Propor revanche, né? Revanche, revanche, revanche. Muito bom. Propor o air match, gente. Muito bonzinho. Muito bom.